Um DJ oficial. Um DJ oficial. Giro noventa e cinco e portal alto som. DJ Duarte, inigualável. CD, Carretinha, Marrentinha, volume dois. Aqui só toca sucesso. E aí, Iglesiu. Alô, Juliana. Preparem-se para curtir um repertório inigualável a partir de agora. Esse é o CD, Carretinha, Marrentinha, volume dois. De bom Jesus do Tocantins do Estado do Pará para todo o Brasil. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. Duar o cartão, at least I'm alone. Rain on me, rain, rain. Rain on me. Música Música Essa é de Bom Jesus, o Tocantins, para todo o planeta! É Carretinha Barrentinha, volume 2, para você curtir! Música Esta é mais uma super produção do jeito que você gosta! Só que agora é inigualável! Música 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 Música